Eu sou a Mia Incrível demais Será sorte, um sonho Ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo Volte comigo Quem sabe hoje salva o dia de alguém Vem voar comigo, vem Yeah, 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 yeah Com eu, com eu, eu vou também Vamos bem voar Livres pelo ar Vamos bem voar Até o céu é onde eu vou A nossa história é mau começo Nem sei se aconteceu Mas me sinto livre ali Lá sou a Mia e o mundo é eu Unicórnio Dourado Unicórnio Dourado Versão Brasileira Back Studios Engraçado, Mia A gente estava aqui falando de você E do seu livro Que bom Que bom, fascinante Eu vou almoçar pra lá E o que os elfos almoçam É, comida élfica Eu faço os comentários, Paula Ai, então quer dizer que eu não posso falar nada? Você vai se acostumar Olha só como ela segura ele Parece até que o livro é de ouro Talvez seja isso Ah, não Mas tem alguma coisa que eu não vi ainda Eu quero aquele livro de novo Quem conseguir, ganha um prêmio E o que que é? Meu reconhecimento O que mais vocês querem? Eu distraio o amiguinho Ah, não Suco é tão difícil de tirar Você estragou isso Agora eu só tenho 12 iguais Desastrado Obrigada Eu achei que eu teria que me arrastar pra sair Aí, pra que servem os amigos? Além de traduzir runas élficas Por falar nisso, e aí? Nada ainda Eu tô olhando Então O que vai acontecer Quando você traduzir todas as runas? Vai ser alguma coisa mágica? Parece que tá todo mundo interessado no livro hoje Ele tem o mapa de um tesouro? Não Uma receita de poção élfica? Não Poesia élfica Aposto que os elfos escrevem boas poesias Não Ahm Plantas pra construir algo? Não Um mapa de um tesouro Já disse isso antes É o que eu realmente queria que fosse Olha, a gente pode mudar de assunto? Tá Seria o mesmo assunto se eu falasse que o seu bracelete tá aceso? Ah! A casa do jardim Uau! Eu acho que a magia disso sempre vai me surpreender Essa é vento E essa é água Isso é chifre dourado Mas eu não sei o que é isso Nem eu Parece um tipo diferente dos outros Quer dizer Talvez seja um nome, sei lá É! Quanta inteligência, hein, Vincent? Fazer o quê? Eu sou um nerd Tá bom, eu entendi Você se importa? Você quer que eu saia daqui? O que você faz durante esse tempo? É que... É segredo, tá bem? Beleza Se é pra ser assim Eu te falo tudo E você não me fala nada Eu nunca vou entender as garotas Olá, Mia Diga sua senha Vento e água Chifre dourado Por On Chao Nasce uma nova esperança Mira no fofinho Mira no... No fofinho Até que você tá ficando melhor Valeu Oi Você tá aqui? Yuko O que aconteceu? É melhor você ver pessoalmente Líria O que houve? A gente não sabe A gente não encontra ela Desde o dia que a Panteia Destruiu Trompitus E hoje ela resolveu aparecer Jura? Ela tá bem? Sim e não A Líria vai ter um bebê Ela vai ter um bebê Eu não acredito Vem cá Por que você não tá feliz Que nem a gente? Porque ela vai ter o bebê dela Agora Ah E a gente não tem que ajudar? A gente tem que ajudar Eu preciso o que? Ferver água? Pegar uns lençóis? Alguém aí sabe fazer ninho de unicórnio? Você precisa respirar fundo Mas como isso vai ajudar a Líria? Não vai Mas vai ajudar a gente Ela tá dizendo Que tem que chegar na água É isso Todos os unicórnios Nascem nas águas Da gruta nascente Mas o lugar nunca foi encontrado Por nenhum elfo Os unicórnios vão ajudar Faz parte do ritual deles Se afastem Eles não vão chegar perto Se estivermos aqui Vamos Líria! O oráculo disse Vento e água Chifre dourado Por On Chau Nasce uma nova esperança On Chau? O que é On Chau? Não faço ideia Mas parece ser um tipo de gruta Não é aqui? Oh Ela disse que a gruta nascente É dentro da caverna do unicórnio da água O unicórnio da água Então a gruta fica lá? Tá bom Todo mundo para com as reações E me diz o que é isso O unicórnio da água É muito poderoso Guarda todas as águas De Centôpia Nenhum elfo Já viu de perto E tem poderes Que nós nem podemos imaginar Bom É melhor a gente imaginar Porque a Líria Precisa dela Por aqui O Palácio da Panteia Vejam Múnculos Rápido Se escondam Eu protejo a Líria Tá tudo bem Fica todo mundo calmo Essa foi por pouco Eu acho que eles não viram a gente Ela tá muito fraca pra andar Olha, ela não pode ficar aqui Talvez o unicórnio da água possa ajudar Só que o unicórnio da água Não deixa a gente chegar perto Nenhum dos outros unicórnios deixa Mas eles me escutam, tá? Me deixa tentar, pelo menos Yuko Acha um lugar seguro Pra Líria E pros outros unicórnios Fica com os elfos Esperando até a gente voltar Mia A gente vai ter que ir rápido Eu espero que não tenham visto a gente Eu espero que esses múnculos irritantes Parem de serem colhidos Estão manchando meus sapatos Minha rainha Tá bom Pode parar o seu drama patético agora O que foi? Deve estar aqui para me falar sobre os unicórnios Estupidamente virem direto pro meu palácio Parece surpresa por eu saber Eu sou a rainha, eu sei de tudo Além de tudo Um dos sentinelas acabou de me dizer Bom, parece que eles pararam Então cerca eles Chega perto e prende eles É, só que Se eles estão vindo pra cá Eles devem ter uma boa razão Não seria sábio tentar descobrir o que é? Eu não quero ser sábia Eu quero ser jovem Então para de falar besteira E vai lá pegar os chifres de unicórnios Sim, majestade Absolutamente, majestade Eu falei pra me avisar Antes de parar o efeito encolhedor Idiota Deve ser aqui Alô! Tem alguém em casa? Não parece uma gruta sagrada, amor Em quantas você já teve? Em nenhuma Eu só imaginei um pouco mais Mais sagrada, sabe? Uau! Eu ia falar a mesma coisa Olha isso Os quatro unicórnios elementais Cada um é o guardião lendário E poderoso de uma parte desse mundo Terra Vento Fogo E água Você viu aquilo? Você está vendo coisa Eu estou falando Estava ali Unicórnio da água Precisamos falar com você Eu sou amiga da unicórnio Líria Ela vai ter um bebê Nossa! Ela disse que precisamos trazer a Líria aqui Ela disse que se não conseguirmos Pode ser desastroso para o bebê Para Líria E para Centópia Ela disse tudo isso? Nós temos que trazê-la Tem alguma forma de ajudar? Olhar lá fora? Espera! O unicórnio da água deve estar fazendo isso Só pode ser um sinal Um sinal para quem? Eu acho que a gente vai descobrir É... É o unicórnio do vento Vento e água Chifre dourado Acho que entendi o que dizia lá Ele quer saber onde a Líria está A gente te mostra Segue a gente Vai até a Yuko Eles já estão vindo O que é isso? Cerquem os unicórnios! Tenho o suficiente aqui Para manter a ponteia feliz por um ano Ataque de múlculos! Nós somos menos Temos que recuar Não! A Líria está se mexendo É melhor o múlculo chegar logo Elfos! Protejam a Líria! Ah! 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 Aaaaaaah! Ah! 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 Que tipo de unicórnio é esse? Isso é incrível! Não deviam ter buscado o unicórnio da água pra Líria? A gente achou! E ela mandou o unicórnio do vento pra levar a Líria até a gruta. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Líria! A gente vai te levar pra gruta, tá bom? Aaaaaaah! Vamos! Eu não quero perder isso! Ei! Nem eu! Uma mãozinha? Tchau! Obrigada pela ajuda! Não acredito que isso vai mesmo acontecer! A Líria vai ter um bebê! O que vai acontecer? Uma coisa incrível! Aaaaaaah! Aaaaaah! Eu não quero perder isso! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaah! Aaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! assim antes? Nunca. Ela disse que o nome dela é Onchal. Que nem o oráculo. Vento e água, chifre dourado. Por Onchal nasce uma nova esperança. Acho que achamos ele. Uau! Que tipo de unicórnio tem asas? Unicórnio da água? Em nome de todos os elfos, eu te agradeço. Uau! Gente, hoje o unicórnio da água e o unicórnio do vento se revelaram pela primeira vez em séculos E pra ele O que ele tá fazendo? Você tá vendo isso? Eu tô vendo, mas eu não tô acreditando Essas terras eram mortas Foram destruídas pela panteia E a gente não consegue trazer de volta a vida nem com pó de unicórnio Você entende o que isso quer dizer? Ele pode trazer a ilha inteira de volta a vida Eu disse que ele era especial Ele gosta de mim Vamos torcer pra ele não ser descoberto pela panteia Porque se ela descobrir... Ele nunca iria ter um dia de paz na vida Então mesmo com aquela coisa bizarra de trontos fora do caminho Você continua falhando em trazer unicórnios porque estava ventando? Não só ventando, minha rainha Era um unicórnio de vento Ele fez tipo um ciclone e o vento era muito forte E todas as minhas tropas voaram e... Não acreditou em nada disso? Acreditou? Às vezes penso se você ainda está sã, Gargona Mas minha rainha Se forças tão poderosas estão trabalhando com os unicórnios Deve ter alguma coisa importante acontecendo Não tenta me distrair do fato de você ter falhado De novo! Digam para toda Centôpia Esse é um ótimo dia para todos os elfos Muito bom para unicórnios também Até os faunos são felizes Continua tentando, vai conseguir Já é melhor do que eu Não, agora não Esse foi o melhor dia de todos Para mim e especialmente para você A gente vai ter a maior festa de todos os tempos Não acredito que vou perder isso Tchau, galera Até mais, um tchau Bateria fraca de novo? O que está acontecendo? Você tem um futuro brilhante, pequenino Meu pai lia isso para mim toda noite quando eu era pequena Era uma coisa especial que a gente tinha E ele me deu isso Um pouco antes de... Me desculpa, eu não quis me intrometer Não, está tudo bem, eu juro Você gosta de jogos, né? Eu costumo jogar um pouco Ótimo Vai adorar esse aqui Eu sou a Mia Foi um livro mágico que me enviou Agora eu vou pelos céus de Centopia Ando passo a passo Sem olhar pra trás Esse lugar é incrível demais Será sorte, sonho ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo Volte comigo, quem sabe Hoje salva o dia de alguém Vem voar comigo, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Até o céu é onde eu vou A nossa história mal começou Nem sei se aconteceu Mas me sinto livre ali O mundo de Mia O visitante misterioso Versão brasileira Back Studios Mia Vovó Sei que as crianças odeiam Quando falam sobre como elas cresceram Então, não vou fazer isso Pode falar Você cresceu tanto Ainda tem esse carro? Essa coisa é mais velha do que você É verdade E nós dois ainda estamos muito bem Certo, garota? Bom Eu estava esperando isso quebrar O seu carro está miando Ele é bem antigo Mas está muito estranho Pode abrir É para você Está falando sério? Ele é lindo Ela me falou o nome dela Mas eu não consigo me lembrar Era... Era... Mimi? É isso Mimi Olá, Mimi Você tem um cavalo? É, esse é o Johnny Eu sei que não parece grande coisa Ah, não diz isso, tá? Ele é lindo É tudo lindo Pois é Eu me sinto em casa aqui Os outros animais estão bem ali A plantação de vegetais é por ali Você está se tornando um verdadeiro fazendeiro Isso é tão difícil de acreditar Talvez seja mesmo Tarzan A Mia está aqui Tarzan? Ah Você disse que tem outros animais? Aqueles são o cigano e o rei Essa é a Berta Tuca e a família dela Os patos Os gansos E essas são As galinhas Vamos lá Vou mostrar seu quarto Desculpa Eu não queria Ah, não Tudo bem Foi só minha cabeça Nem deve ter ficado marcado, né? Não Não ficou marcado, não Ah, eu sou o Mario Ah, Mia É, sabe o que é? Eu vou correr pra alcançar o meu avô O Mario é o ajudante de verão da fazenda Gostou dele? Vovô, me mostra o meu quarto Desculpe É um pouco pequeno e bagunçado Mas eu tentei achar algumas coisas de que você gosta Encontrei coisas na mudança da casa antiga Meus pais nunca conseguiram aceitar o meu cabelo Eu vou deixar você à vontade Pode descer quando estiver pronta A gente ajeita melhor o quarto mais tarde, tá legal? Eu volto logo, eu prometo Olá, Mia Diga a sua senha Relaxando um pouco, vem uma ameaça Na generosidade, é como disfarça Você se acostuma com isso Falei pra ele Eu sempre falei isso pra ele Ele nunca acreditou Continua lindo como sempre Mas ainda até Senti saudade de vocês E a gente de você, Mia Onde estão os brilhos d'água? Ué, a panteia foi derrotada, não lembra? Pra que a gente ia precisar de armas? Centópia está em paz Na verdade, eu sinto falta da minha O sol está brilhando Os unicórnios estão a salvo Nada no mundo estraga o meu amor Perdão Perdão, vossa majestade Opa, eu quase fiz o tomo de água Funcionar com um regador de grama Minha, eu preciso fazer um pequeno opo Obrigado, Mia Mia, bem-vinda de volta Mas que surpresa Que bom ver você de novo, Mia Espero não estar interrompendo nada Imagina, querida Nada importante Na verdade, eu estou procurando o On Chao O On Chao se mudou para a cratera Ele vive com os outros unicórnios agora Ah, isso é maravilhoso Ele vai ficar feliz em ver você Vá até lá falar com ele Com certeza Até mais tarde Até mais tarde Tchau Tchau, Mia Líria! Eu voltei! Tô tão feliz de ver você Cadê o On Chao? Opa, opa Podem parar os dois Olá, On Chao Eu também senti sua falta Agora, por que você e o Esco estão brigando? Sentou para não estar em paz agora? Mas, Esco O On Chao não pode deixar de ter asas Asas fazem parte de quem ele é Meu Deus! O que será aquilo lá? Deixa eu ver É uma boa pergunta Caramba! O que quer que seja, está vindo pra cá É, é melhor a gente checar Vamos chamar a Mia Para a Mia Eu sei muito bem como é não ser aceito, On Chao Eu tive muitos problemas para fazer amigos na minha escola Mas, com um pouco de esforço e tempo Eu consegui os dois dos melhores amigos que eu poderia desejar na minha vida Você só tem que ser você mesmo Mo Yuko? A paz foi boa enquanto durou Preciso voar Te vejo mais tarde Uau! O que é aquilo? É, ainda é uma boa pergunta Ai, não cheguem muito perto Bem-vindos, senhoras e senhores Podem subir e testemunhar as mais incríveis e exóticas criaturas No maior espetáculo que já existiu Eu sou o Rei Reino Sou a Rainha Myla Como vai, senhor? Ah, é uma honra Por favor, desculpem a minha visita inesperada Eu sou um diretor de circo O primeiro e único Rixel E essa é a divertopia Meu propósito aqui é convidar todos os elfos de Centopia Para experimentar o show de circo mais espetacular de todos os tempos Ai, me larga, me larga Tuquito, calma, garoto Ele pode ser amigável demais às vezes Bem-vindo à Centopia, Rixel Ah, muito obrigado, Vossa Majestade Vamos conversar mais? Me acompanhe em uma visita guiada? Ora, eu vou achar ótimo Mo, Yuko, sirvam os convidados Nossas melhores frutas e a melhor água fresca Ai, eu posso ajudar? Por favor, esse é o momento perfeito para testar o foguete fugaz Minha nova invenção Vem com a gente, Pando Uau! O On Chao tem que ver isso Eu vou buscá-lo Pode ir lá, meu garoto Você sabe para o que nós viemos aqui Oh, Chow Eu sei o que vai te deixar mais feliz Tem um circo na cidade O que foi, On Chao? Coitado Ele agora tem que aprender na marra A não comer muitos frutos de perdiz Ah, estranho E teria sido legal ele ter agradecido Elfos nojentos intrometidos E seus desprezivelmente mágicos unicórnios Eu preciso achar um jeito de sair dessa ilha maldita Se pelo menos eu tivesse um barco Ou um balão Ou... Um daqueles Por que a gente tem que carregar essas caixas horríveis? Ah, isso é muito pesado Ainda por que não cede Elfos nojentos O que você falou? Eu não falei nada Aí, Pando Cuidado com essa armadilha Ai, ai, ai Cuidado Esse é o meu super fantástico combustível turbo Meu para-choque isolante de cérebro Meu cérebrozinho vale ouro É hora do plano B E é aqui que a magia acontece O que tem ali atrás? Os animais Mas eu os mostrarei na próxima vez Enfim, eu sei que Centopia também abriga algumas criaturas extraordinárias Vamos ver, pensando aqui aleatoriamente Bom, unicórnios Os unicórnios são animais muito envergonhados É muito raro você conseguir avistar um Existe alguma forma de atraí-los do esconderijo? Para que eu consiga vê-los melhor? Cuidado com o inventor passado Bicho estúpido Aonde ele está indo? Onde está o Pando? Ai Pelo menos meu para-choque de cérebro funcionou Meu machucado não ficou com nenhum cérebro Ah 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 Dragão Não temos ar Relaxem, jovens elfos O Garga é minha atração principal E ele não é perigoso Ele não parece muito... Ah 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 Na verdade ele pode ficar bem ranzinza quando seu sono é interrompido É melhor a gente deixá-lo terminar a soneca Olha, eu estou com um mau pressentimento sobre esse Rixxel Eu também, viu? Hum Você foi nadar? Com um snorkel? Extraordinário Estou vendo agora, meu garoto Muito bem Olha o que temos aqui Relaxando um pouco, vem uma ameaça Na generosidade é como disfarça Se afaste! Está assustando ele! Criaturinha incrivelmente tímida Deixa eu tocar nele Não! Um chão, foge! Vamos lá, garota desconfiada Eu não quero machucá-lo Volte aqui! Ora, bolas! Eu agradeço imensamente pela comida e assistência Mas eu acho que eu já posso ir sozinho Adeus É só isso? O quê? Não foi suficiente? Eu fiquei o dia inteiro Quer dizer... Desculpe, eu tenho coisas para fazer Sabe coisas? O casal deve ir embora Obrigado Ele pode ser um pouco estranho Mas sabe que eu até gosto dele Agora vamos ver O casal deve ser um pouco estranho Mestre! Mestre, eu tenho notícias maravilhosas. O mestre? Me perturbou como ousa. Mestre, eu achei o unicórnio alado. Tem certeza disso? Bom, ele é um pouco diferente de como descreveu. Ele não é preto e é apenas um potro, mas ele tem asas. Intrigante. Esse não pode ser um ono unicórnio alado, mas talvez seja uma cria dele. Ele pode servir. Leve esse potro alado para a distúrpia e o seu desejo será realizado. Eu vou me tornar um elfo das trevas como senhor? Será um membro da sociedade dos elfos das trevas. Com todos os privilégios, eu vou morar na distúrpia. Tenha minha palavra. Extraordinário! Distúrpia. Terra da escuridão e da destruição. Lar doce lar. Você tem até a próxima lua cheia. Se falhar, vai perder tudo o que tem. Seu fluido precioso, seus animais e sua ilha aflutuante. Cargona. Mestre. Quem é você? Um elfo das trevas. Estou presa em Centúrpia. Eu enviei a sua rainha em uma missão a Centúrpia no passado. Mas Panteia nunca mais foi vista. Por favor, não me culpe. A falha foi dela e não minha. Eu só queria voltar pra casa. Agora não. Você ainda pode ser útil pra mim. Não confio nem um pouco nesse tolo tagarela do Rixel. Senhor, eu tô aqui. Eu tô ouvindo. Ajude ele a capturar o unicórnio alado. E você vai ter a sua passagem de volta pra distúrpia. Obrigada, Mestre. Parece que agora somos parceiros. Na generosidade, é como se disfarça. O oráculo da Mia deve estar relacionado ao Rixel. O An Chao não gosta dele. Com certeza. O cara tem alguma coisa escondida. Tenho certeza de que o Reynor não cai na dele. Quem vai para o espetáculo? Eu vou. Ah, tá. Então, acho que a gente vai precisar de provas. Ah, mas que pena você ter que ir tão cedo, Mia. Foi ótimo ver vocês de novo. Não se preocupem. Eu vou estar de volta daqui a pouco. E a gente vai descobrir o que o Rixel está tramando realmente. Tchau, Mia. Tchau, Mia. Ah, Mimi. Se pudesse vir junto comigo. Oi, de novo. Ai. Eu juro que não estou fazendo de propósito. Isso não faz doer menos. Vou tentar de novo. Eu sou Mia. Ainda sou o Mário. Olha, não quer dar uma volta? Claro. Que pena. Porque essa coisa não liga de jeito nenhum. Tchau, tchau Tchau